Olá, meninos. Buenos dias, chicos. Del quinto grado, como están? Bien? Sejam todos bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Vale? Adelante. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de corrigir um pequeno errozinho que foi da minha parte mesmo, tá? Tá? Essa unidade, quem canta, se os males espantam, é a unidade 5 e não a unidade 4, como eu havia falado. Como nós já começamos a estudar, não tem problema. A gente vai dar continuidade estudando a unidade 5. A unidade 4 vai ficar para o mês seguinte. Nós vamos voltar a estudar a unidade 4. Mas não tem problema, não tem risco nenhum. O problema mesmo é porque eu tinha chamado ela de unidade 4. Eu avancei uma unidade aí sem querer, mas não tem problema. Vale? Vamos, adelante. Então, antes de começar nossas aulas também, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de ânimo, de força, né? Que vocês continuem perseverando aí nos ensinos, na nossa prática de ensino, com as ferramentas que a gente tem utilizado por meio da tecnologia. E que nós possamos nos ater dela para poder tirar o maior número de conhecimento possível, usar o nosso material didático. Eu sei que vocês estão sentindo falta da sala de aula, nós também estamos. Eu tenho sentido falta de contato com vocês, da interação nas salas de aula, de estar olhando no rostinho, as atividades realizando ali no momento, né? Em que a gente faz as explicações. Eu sei que vocês podem estar tendo alguma dificuldade. Qualquer dificuldade, vocês irem em contato com a gente, tá? Nós estamos aqui para ajudar e para contribuir. Eu não quero que fique ninguém para trás. Eu quero que nós prossegamos adelante. Vamos adelante, vale? Então, ânimo, força, vamos para frente. Tá certo? Então, pessoal, na semana passada eu deixei uma atividade da unidade 5. Quem encanta esses males espantos? A gente falou um pouco a respeito dessa introdução, né? Da música, qual a importância da música, desse vocabulário. Bela música. E nós temos aí, logo na página seguinte, a atividade que eu pedi que vocês tivessem. Nós temos a leitura de um texto, na página 74. La música é o único linguaje universal. Esse é o texto em espanhol. Eu espero que todos tenham lido, é importante você ler em voz alta, ler duas ou três vezes, para que você tenha uma melhor compreensão. E aí você contestava as perguntas, que estão na página 75, né? Primeira, questões número 2. Gerardo Urbano se encantou com a música clássica. Muito bem, isso é muito claro. Terceira, a que se dedica a Gerardo Urbano? Es diretor de la Orquestra Filarmônica de Toluca, uma cidadezinha em espanhol, né? Na questão de número 4. Para Gerardo Urbano, como és uma experiência de dirigir um concierto? Ele disse, és uma experiência agotadora, pero extraordinária. Agotadora quer dizer que dá muito trabalho, né? É muito cansativo, mas é extraordinário, ele falou, tá certo? Na letra, na quinta questão, ele pede que você marque aí um instrumento que ele toque, né? Que o maestro toque. E ele toca, ele piano, ele fala lá no texto. Então, marque aí ele piano. E na sexta, o que necessita o ninho para dedicar-se a la música, né? De acordo com o autor do texto. Ele disse que você necessita disciplina, buen oído, passion e talento, né? Então, você precisa aí desses ingredientezinhos para se dedicar a la música, de acordo com o texto. Eu pedi que vocês também escutassem o CD da página 76, Hablando de los ritmos musicales que nós vimos, né? Eu pedi para vocês escutarem e repetirem em espanhol. E tem a prática aí também de escuta do CD na página 73. Ele pediu... No CD, ele escuta, ele bota aí o tipo de música, né? Logo na letra A, ele bota o som, o estilo, para você identificar. Então, na letra A, nós temos ele toque. Na letra B, lá, música clássica. Na letra C, ele tango. E na letra B, ele toque. Se você não conseguir identificar esses sons, então aí está, corrija no seu livro, por favor. Pegue aí o seu material, o seu lápis, a sua borracha e já vá corrigindo. Caso você precise voltar, volte no vídeo. Ou assista novamente, ou para o vídeo para você corrigir rapidinho. Tá certo? Na terceira questão, ele pede para a gente completar. Observe que ele traz aí algumas personalidades da música, né? Da música internacional. E eu confesso que eu não conhecia alguns deles, eu não conhecia, eu tive que pesquisar. Eu acredito que vocês também tiveram que pesquisar o nome da banda, ou do cantante, dele cantante. E ele estilo musical, é Renner. Na letra A, nós temos aí um conhecidíssimo, nível internacional, Madonna e seis estilos de músicas. O Renner é ele poque. Na letra B, é um grupo também muito conhecido de rock, né? Rock and roll, os coleções, né? Lá da década de 80, eu acho. Eles estão aí, firme e forte, ganhando os corações, gerações e gerações. E o estilo deles é ele rock na letra B. Na letra C, nós temos aí esse que eu não conhecia, gente. Black and Pierce. Não conhecia. Black and Pierce, é assim que se escreve. Se você não encontrou, escreva aí na sua tarefa. E o estilo deles é o hip-hop. A gente percebe aí pelo estilo deles, né? Eles se vestirem, mas eu não conhecia eles. E o segundo da letra D, também não conhecia, que é o Dead Yank. Eu não conhecia. E o estilo dele é o reggaeton. Então, aí está. Se você não encontrou, copie aí na sua questão de número 3, página 77. Tá certo? Só com a regina Q, página 77. Vale? E aí, gente, nessa unidade, na nossa questão gramatical, além do vocabulário, Hablando de los Reineros Musicales, de la música, Nós outros vamos falar sobre o verbo preferir em espanhol, no presente do indicativo. Na sua página 78, tem a tabelinha dele aí, conjugada no presente. O verbo preferir é o verbo irregular, tá certo? Por quê? Porque ele sofre alteração no radical. Observem aqui. Eu prefiero el café al té. Eu prefiero el café al té. O que é té? Tá na outra xícara ali. T em espanhol é? Muito bem. Chato. Então, nós temos aí, ó, preferir. Prefiero. Observe que no radical teve o acréscimo do i. Mudou de e para i-e. Eu prefiero. Então, quando acontece essa alteração no radical, a gente diz que o verbo, ele é irregular, tá certo? Então, aí está o verbo preferir, ele é irregular. Quando a gente conjuga ele em espanhol, ele vai ficar assim. Observe que na primeira e segunda pessoa do plural, nos outros e vosotros, ele não sofre alteração no radical, mas em todas as outras sim. Então, vamos conjugar? Eu prefiero. Tu prefieres. Ele, ela ou você prefieren. Nos outros preferimos. Vos outros preferis. E eles ou elas, vocês preferem. Então, aí está a terminação do verbo no presente e o verbo preferir, que sofre de conjugação no radical. Por isso que ele é um verbo irregular. E quando a gente vai falar de preferência de música, é claro, a gente vai falar das nossas preferências. Por isso que a gente tem que estudar o verbo preferir. Pra gente poder formular as nossas frases em espanhol, utilizando e conjugando. Tá certo? Corretamente. O verbo preferir. E também, nessa unidade, nós vamos ver aí a preposição mais artículo. Em espanhol, nós temos a preposição de, né? Ela vem separada dos artículos. Ela não sofre contração somente em um caso, no singular masculino. E de mais ele vai ficar dele. É a única contração que existe. E as demais, a gente utiliza a preposição longe, de separada del artículo. Então, vai ficar de los, de la e de las. Tá certo? Preposição mais artículo separado. Olha aqui o exemplo, né? Que eu trouxe. Então, nós temos aqui. Los ejemplos. Soy uno de los cantantes del festival. Olha só. De los cantantes. Separado. Preposição e artículo. Carla es una de las mejores guitarristas de Madrid. Então, aí está. De las mejores. El tango es el ritmo más conocido de la cultura latinoamericana. Então, nós temos a preposição com artículo separado. E ela é muito utilizada. Sempre, sempre a gente vai estar utilizando. Então, observe que aqui a gente vai usar ele separado. E nós temos a contracción. Então, só tem duas contratações em espanhol. Del mais el, que vai dar del. E a mais el, que vai ficar al. Nesse caso. Só são as duas contratações que existem. Né? Então, olha o exemplo. Vamos al cima, este fim dele. Marte e Javier acabaram de llegar del teatro. Las demás preposiciones y artículos no se contraem. Sofía venido en el coche nuevo por la autovista. Vamos a los bares de Augusto de Estefino. Então, aí está. Né? O artículo e a preposição sempre vão me separado. E essa explicaçãozinha está no seu livro também. Você vai voltar no seu livro e estudar. Tá bom? Lá na página 80. Tem a tabelinha aí. De lá se preposiciona mais artículo. E de lá a contracción também. Você vai voltar a estudiar, ver os exemplos. E fazer a sua prática. Que está logo aí, né? Escutar o CD da página 78 e 80. Para practicar. E los ejercicios 79, 80, 81 e 82. Sobre esses conteúdos gramaticados. Não esqueça de conjugar o verbo no presente. Verificar a sua conjugação. E conjugar corretamente. Vale, minhas? Muy bien? Estas noites da explicação de hoy. Vamos adelante. A hora vocês vão a practicar. E los ejercicios. E se erem, me enviem lá as tareas. Eu vou ficar esperando as tareas de todos. Por favor, me enviem. Sejam pontuais. Nós estamos aqui contabilizando tudo. Tá certo? Muitas graças por lá. Atenção. Hasta la próxima clase. Adeus. 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 Adeus.